Hoje estamos aqui no Rebanchados Elite Brasil e hoje eu tô aqui pra falar com vocês mais uma vez sobre a Dodge Ram E no vídeo de hoje eu vou tá falando com vocês sobre a Dodge Ram lotada de som Sim, vai vir uma opção aí pra colocar som na Dodge Ram e encher ela de som até o talo igual aos carros da The Boss Mas antes de eu mostrar pra vocês aí a Dodge Ram lotada de som Já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal que eu posto vídeo todo dia nesse canal É o seguinte rapaziada, pra quem não sabe vai vir um novo carro aqui pro Rebanchados Elite Brasil Que no caso é a nova Dodge Ram, vai vir uma Dodge Ram 3500 aqui pro jogo E é o seguinte mano, eu descobri que tem uma cidade vizinha aqui do Rebanchados Elite Brasil Onde tem aí essa Dodge Ram e hoje eu vou tá indo lá, vou tá equipando ela todinha Igual aqueles carros da The Boss, tá ligado rapaziada? Tá ligado aqueles carros que a The Boss pega e lota de som nas portas atrás, tá ligado? Eu vou fazer isso com a Dodge Ram que muitas pessoas fazem né mano Na internet tem vários projetos aí né, da The Boss na Dodge Ram né Que inclusive com certeza vai vir aí essa opção de colocar som aí né, na Dodge Ram Inclusive aqui no Rebanchados Elite Brasil mesmo tem mano Vou aproveitar aí, vou pegar aqui essa L200 e vou tá indo lá mostrar pra vocês mano Porque essa L200 aqui se eu não me engano tem como colocar também E com certeza né, como a Dodge é uma caminhoneta ou na top E vai ter como, até nas portas se eu não me engano vai ter como, tá ligado? Então mano, é o seguinte, eu bora vir aqui na oficina que eu vou mostrar pra vocês mano Olha aqui mano, vou dar um zoomzinho aqui ó, nas portas tem como colocar som mano Coloquei som nas portas e vou colocar um somzão aqui atrás mano Igual o som que eles colocam mano Esse som aqui não mano, esse som aqui tá pequeno Esse som aqui é pequeno em vista do que eles colocam, tá ligado? Eles enchem o som de LED, tá ligado? Fica muito, muito top mesmo rapaziada Quer ver o som mano, aí ó, desse jeito aí rapaziada Esse som aqui tá, não, esse aqui tá mais da hora mano É desse jeito aí que eles equipam o som, tá ligado? Coloca som nas portas, mano Deixa eu abrir as portas do carro aqui mano Aí rapaziada, eles deixam desse jeitinho aí Equipado né mano, o som até mano atrás aí mano Enche de som de todo, tá ligado rapaziada? Eu não curto muito nas portas, mas atrás eu curto E olha isso daí mano, que top rapaziada Que top, muito top mesmo E hoje a gente vai fazer isso aí na nova Dodge Ram Aqui do Rebajados ali de Brasil Então vamos tá fazendo um teleporte aqui E bora tá indo lá pra cidade onde está localizado A nova Dodge Ram aí pra gente tá equipando ela Então vamos em 3, 2, 1 e vamos Bom rapaziada, peguei a Dodge Ram aí E agora chegou a hora de equipar ela Então mano, vamos tá vindo aí na oficina né Mas antes vamos descer aqui do carro E já bora abrir ali a caçamba traseira né mano Vamos abrir aqui a caçamba traseira mano Eita pego, o carro tá descendo mano O carro tá descendo meu parceiro Vamos entrar aqui ó Aí tá vendo mano, tá sem som Nas portas também tá sem som O interior da Dodge Ram aí que top mano Nas portas também tá sem som E agora a gente vai lutar essa Dodge Ram aí de som né mano A gente vai deixar ela igual aqueles carros da Goiás né rapaziada É da Goiás se eu não me engano aí A deboche né mano Então vamos colocar aí mano Olha lá de Goiânia ó Vamos colocar aí ó O trio Goiânia se eu não me engano ó Vamos colocar o somzão aí ó Tem esses somzinhos aqui tá ligado Não mano, é som top Mas é esse daqui que eu tô procurando mano Olha esse som aí Aí a gente pega e coloca na porta Aí colocou na porta E agora falta a gente dar um tchan Esse carro aqui rapaziada Dodge Ram Eu não curto muito ela rebaixada Então mano, eu vou deixar ela alta mesmo Com os rodão assim mesmo tá ligado Tipo assim Quer ver mano Eu vou equipar ela aqui de um jeito que fica da hora mano As rodonas mano Eu vou mudar Vou colocar uma roda aqui que eu tinha achado mano Essa roda aqui eu vou deixar Tá ligado E vou deixar ela tipo nesse estilo aqui Entendeu rapaziada Vou deixar a roda aqui mais um Um cromado tá ligado Rapaziada E olha isso daí Mano, do jeito que ficou mano Ficou muito, muito top mesmo Mas essa Dodge Ram aí rapaziada Mano, agora sim tá uma Dodge Ram Lotada de som E provavelmente aí vai vir a opção Da gente lotar ela de som Lá no Rebaixadas Elite Brasil Toda vez vem né Toda caminhonete que tem no jogo Tem como colocar som E por que não A Dodge Ram não teria essa opção Né rapaziada Então com certeza vai ter aí né mano Muito, muito top mesmo Mano, vamos dar um rolezinho aqui Pela cidade mano Eu vou abrir as portas lá Pra vocês verem mano Olha lá O som nas portas lá mano Vou dar um zoom por aqui ó Olha o som nas portas lá mano Que top mano Nessa Dodge Ram aqui Tá muito, muito, muito top mesmo Já bora fechar as portas E aí é o seguinte mano Tem como colocar uma carretinha De som aqui ainda hein mano E lá no Rebaixadas Elite Brasil Tem a carretinha de som ainda né mano Vamos puxar aqui ó Um somzinho mano Comemorar aí né rapaziada Os 25 mil inscritos Muito obrigado Primeiramente a Deus Segundamente a vocês Muito obrigado Vocês são Mano, vocês são top E aí sim mano Ó, ó, ó Ó, 110 Tá ligado rapaziada Ó, com o som em tudo Carretinha Eita pego mano Bora pra... Eita lasqueira mano Vamos vir aí na casa com piscina Pra tirar aquela onda Daquele jeitão Vamos vir aqui mano Ó, vamos entrar aqui dentro Será que eu consigo manobrar A Dodge Ram aqui dentro mano Ó, opa Opa Isto Ó, tem que vir mano Tem que ter as mães Rapaziada aqui Tem que ter as mães Senão não entra não Mano, não entra não Aí ó, coisa boa mano Ó, olha isso rapaziada Olha essa mano Olha esse ângulo mano Vamos colocar aqui Primeira pessoa mano Ó, olha isso aí Como é que a Dodge Ram ficou Mano, ó Ficou muito show aí né mano Ainda mais que essa carretinha Aí atrás mano Ó, dá um liga aí ó Com a casa com piscina Muito, muito top Mesmo né rapaziada Mano, vamos tirar essa carretinha Daqui né mano Que é mano Aqui já acabou né mano Agora a gente tem que usar Sem carretinha aí Vamos tirar essa carretinha Daqui né mano Ó, vamos colocar essa aqui De moto não, não Vamos deixar assim mesmo Aí rapaziada Ó, coisa boa Coisa boa mano Ó, do jeito que a gente curte mano Essa Dodge Ram tem uns bagulho aqui Que é pra colocar cerveja Enfrigerante Eu não entendi muito bem O pra que serve né rapaziada Mas aí sim mano Será que cabe ali dentro Rapaziada ó Será que a Dodge Ram Cabe aqui dentro Eu acho que isso aqui Era pra ser uma garagem né mano Ó, mas não cabe não Não cabe não E aí sim mano Ó, vamos sair aqui mano Opa, quase que eu bati Quase que eu bati ali Quase que eu bati Mas não bati não Ó, como que vamos rapaziada Ó, vamos, vamos, vamos Ó o interior dela aí mano Ó, olha aqui dentro O somzão aí Tá pegando Eu só esqueci de colocar atrás né Na verdade não tem como Colocar o som lá atrás né mano Eu acho que não tem como Mas é isso rapaziada Mas é isso rapaziada Basicamente é esse vídeozão aí Mais um vídeozão curto mesmo Mas pra mostrar isso daí É que pode tá chegando no jogo A qualquer momento A Dodge Ram Junto com esse som E é isso rapaziada Vou finalizando o vídeo Pra que você gostou desse vídeo Deixa o like Tamo junto Valeu é nóis E até o próximo vídeo E foi Fui Tchau 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 Tchau